e olha só pessoal que eu encontro aqui na feira isso aqui é o que sabão é bom dia minha gente bora para mais um vídeo olha pessoal já estou aqui na feira livre de garimões e acontece aqui todos os domingos pessoal olha só como está por aqui vou mostrar aqui para vocês espero que vocês gostem deixa aquele like pessoal e compartilha e quando eu aqui seja bem vindo ao canal eu me vou te chamando a livrinha bastidores e se bora para o vídeo então é isso minha gente bora para a feira aqui vou mostrar aqui para vocês como é que está o movimento neste domingo 9 de julho 2023 olha só aqui é o início da feira minha gente olha só como já está por aqui bem movimentado aqui minha gente do outro lado ó aqui é a duque de caxias aí vou estar aqui fazendo vídeo para vocês que nunca mais eu fiz o vídeo aqui na feira pessoal a gente estava em outras feiras aí ainda estava dando para vir aqui para a feira da cecilia né mas estou por aqui e espero que vocês gostem não esqueça do like viu gente muito obrigada a todos vocês vamos lá hoje a gente veio sair para feira minha gente e movimentar aqui ó como sempre né bem movimentado eu vou tentar aqui perguntar alguns preços aqui as pessoas aqui os feirantes né olha só já vou aproveitar aqui vou perguntar aqui o preço do milho já encontra aqui milho na feira bom dia qual o valor do milho olha pessoal 6 milho por apenas 5 reais olha para fazer aquela canjiquinha brigada viu pela pomoinha gente a gente encontra aqui na feira livre temos aqui também pessoal olha macaxeira batata tá quanto o preço da macaxeira olha só 3 reais o quilo minha gente tudo fresquinha aqui na feira olha só é a feira aqui livre das frutas e verduras enfim todas as legumes né olha só olha só pessoal que eu encontro aqui na feira isso aqui é o que sabão sabão é você tá quanto um real a pedrinha né olha aqui pedra de sabão artesanal aqui encontro na feira é interessante né eu peço aí quem tá aqui comigo olha luiz resenha vem até conferir aqui nesse e aí galera estamos na feira aí hoje galerinha é a gente também em sono aqui mas temos na feira aí para a gente mas então peço aí para vocês galerinha vamos deixar o like né Luiz vamos deixar o like né Luiz vamos deixar o like né Luiz vamos ver o negócio todo e aí e é isso aí vamos estar a feira aqui ó continuando o vídeo gostei aqui de ver até sabão a gente encontra aqui na feira minha gente sabão artesanal e a feira hoje viu hoje tá excelente o movimento por aqui tá maravilhoso essa aqui é a feira que acontece todos os domingos como vocês sabem como eu sempre estou postando aqui no vídeo a feira aqui da Cecília Rodrigues vou aqui aproveitar vou perguntar aqui o preço da goma e aí galera beleza eu gosto com o amigo Luiz resenha e quem nunca me fechou aí beleza gosto com o Luiz resenha só o filé porque essa aqui é valeu de elas valeu galera bom dia qual o preço da goma 7 reais 7 reais pessoal o quilo e a feira hoje tá boa né uma apresentada né obrigada agora pra feira pessoal deixa o like pessoal deixa o like fortalece nosso canal vovó mira estou aqui na feira vovó mira já passei ali pelos milha ali em verde vamos aqui comprar a banana vovó vamos aqui comprar a banana vovó delícia da vovó milha todos nós que nos acompanha pessoal vamos aqui vamos aqui para perguntar o preço da banana olha só essa barraca aqui pessoal vai daqui até lá na frente ó frutas e verduras aqui tudo fresquinha pessoal qual o preço da banana bom dia qual o preço 5 5 5 certo variedade de preços aqui obrigada viu olha pessoal 5 reais aqui ó a gente conhece por banana da água 5 reais também né olha pessoal aqui a barraca qual é o seu nome olha pessoal aqui a barraca do nalda aqui na feira livre de garinhões ó aqui de frente ao maribelli não tem erro não pessoal e aqui tem variedade de preços viu nosso amigo nalda aqui ó obrigada viu boa feira tem um abacaxi por aqui pessoal tem um abacaxi por aqui pessoal eu vi aqui uma coisa aqui ó o machixe meu amigo matuto da resenha já encontro aqui machixe na feira e vou aqui perguntar o preço qual o preço do machixe qual o preço 15 por 2 quanto 15 por 2 né tá olha só pessoal 15 machixe por 2 reais e é isso minha gente hoje eu vou estar registrando aqui para vocês só a feira aqui das frutas e verduras né hoje eu não vou passar na parte das carnes não pessoal a gente tem até morango aqui na feira deixa eu perguntar aqui o preço bom dia qual o preço tá bom pessoal 10 reais a bandeja de morango e aí na cidade de vocês o preço tá bom também pessoal os morangos e hoje tá bom minha gente que hoje não está chovendo porque essa semana foi de muita chuva aqui em garinhão muita chuva mesmo chuva forte e aí e aí aí a e aí e aí mas a gente já encontra por aqui pastel, tá vendo a barraca de pastel feijãozinho de arranca também olha a minha gente, já está na caixera aqui já na sacolinha aqui, já pronta para cozinhar, tá vendo que praticidade vou aproveitar aqui e perguntar o preço, qual o preço moço, da macaxeira? olha pessoal, 3 reais aqui, já prontinha aqui a feira livre, minha gente, do domingo aqui na Cecília Rodrigues Garimus, Pernambuco para o meu cacharro não pega virosa e esse vídeo eu vou estar postando hoje mesmo, minha gente, dia 9 de setembro de 2023 assim que eu chegar em casa, vou estar registrando aqui para vocês 3 de molho de feijão por 10, pessoal, o rapaz está falando ali e aqui do outro lado, minha gente, a feira, tá vendo, são 4 ruas de feira, olha só já vim lá de baixo, aí a feira vai para ali também, lá na frente também, minha gente essa rua vai direto e tem aqui também ó, tá vendo, agora o rinho para a gente passar aqui, porque o movimento está intenso aqui, minha gente, para encontrar aqui mel na feira, olha só bom dia, qual o preço? minha filha, feijão é 10, mel é 50 qual é o seu nome? seu Manoel seu Manoel aqui, pessoal, na feira tá trazendo aqui milho, aliás, tá trazendo aqui feijão, né, feijão verde seco, né feijão, mel, viu e olha qual o preço do mel? mel é 50 é o que, urussu? italiana mel italiano, pessoal, 50 reais 50 reais queijão de 10, sempre verde, olha queijão de corda, sempre verde é isso aí, muito obrigada, viu, boa feira obrigado ó, minha gente, tá aqui, tem a barraquinha também aqui, ó só de plantas tá vendo só, minha gente, olha quanta coisa linda aqui essa feira aqui é variedade, gente muita coisa aqui na feira acho que dessa planta aqui, ó parece uma folhinha de melancia muito bonita mesmo muito bem, bota aí a planta ali é, bom dia qual o seu nome? qual o seu nome? meu nome é assim é Nena Nena olha só, pessoal, Nena aqui, ó vem pra feira, ó é linda, maravilhosa a de Sônia a de Sônia, dona Sônia, a dona, né? é de Sônia, a nome da dona tá certo e aqui mostrando, pessoal, olha só um monte de plantas lindas, ó plantas lindas, promoção e na promoção, não é isso? é tem cravo aí, fora essa que tá sentada é uma coisa que é boa mulher, eu quero culpar estou aqui, linda maravilhosa tem cravo, eu quero cravo cravo só do público eu não esqueci o cravo aí obrigada, viu moça depois eu vou lá, quero falar aí meu amor, outro ano eu vou compartilhar mais por aqui, pastel, pessoal e a feira aqui, minha gente começa cedinho 3 da manhã, 4 horas pessoal já tá vindo aqui pra feira os feirantes e ela vai até 2 e meia 3 horas da tarde e aqui, minha gente a gente já encontra aqui vou mostrar aqui pra vocês nesse frio, né de garinhões que tá a gente já encontra meia aqui também na feira, ó as meias pra se aquecer, né tem também tocas, pessoal olha só aqui, ó as tocas bem bonitas olha só pra se aquecer aqui nesse frio de garinhões, né que não é pouco, não qual preço tá? as tocas essa tá quanto? fica 35 também tá certo obrigada, viu 35 reais, pessoal aqui a toca mas é muito bonita, viu muito bonita mesmo e olha o que eu já encontro aqui aqui, gente quando eu falo que a feira tem de tudo é porque realmente a gente encontra até novidades na feira aqui, ó tá vendo, ó tem aqui, ó várias utensílios aqui pra casa bom dia bom dia olha só, pessoal tem cadeado tem concha tem gafo olha só várias variedades várias variedades aqui, ó e é isso, minha gente qual o preço? 5 por 10 qualquer peça não só os gafos só a faca vaca 5 por 10 certo e essas plaquinhas aqui, morão 15 real de madeira 15 real obrigada, viu boas vendas oi só de a Bahia só de papel 10 real 10 pesos vai no quarto vai no quarto vai no quarto nós todos vai no quarto tudo olá obrigado oi 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 Essa é a feira diferenciada aqui de Garinhoso A feira livre Que acontece aqui todos os domingos Aqui na Cecília Rodrigues Garinhoso, Pernambuco Um abraço aqui para todo mundo que nos acompanha Deve ser que curta aí o vídeo de feira Sempre que possível estou aqui postando aqui para o canal E é isso, minha gente Olha só, pessoal Já cheguei aqui na barraca do amigo Roberto Bom dia, tudo bom? E hoje o preço está a tilápia? Está quanto o preço dá? Dezenove, dezoito e dez Ah, variedade de preço aqui, minha gente Então, olha só Dez reais Esse aqui é? Dezoito Dezenove reais Já prontinho aqui, ó Esse amigo Roberto está aqui de frente ao pastel É isso aí, ó Tudo tratadinho aqui Aqui de frente ao pastel, pessoal Aqui na... Aqui da feira Não, não, né? É isso, minha gente Vamos Pois é, minha gente Isso aqui É a feira de hoje, né? Aí Eu não vou até ir lá na feira Porque o vídeo vai ficar muito longo Aí Já vou encerrar o vídeo por aqui Aqui na feira, né, pessoal? Muito obrigada a vocês Que nos assistiu Nos deixou aqui o like E também compartilhou, né? Muito obrigada a todos E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.